Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy M12 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M22 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16 cm de altura, 7,4 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o M12 tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do M22, temos display infinito de 6,4 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do M12, vem a câmera principal quádrupla de 48, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M22 traz câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M12 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o M22 também veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o M12 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o M22 conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M12 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do M22 também são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Legal né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.